O revoltado, bolado e o ódio me cegou E eu nem quero saber se a minha hora chegou Mas hoje eu vou fazer a justiça com as próprias mãos Vingar a covardia que fizer com os irmãos Nessa vida que escolhemos não pode falhar Se fizer algo errado o bonde vai cobrar Minha mãe sempre dizia, filho sai disso aí Eu sempre respondia Foi a vida que escolhi fazer o que Se eu quis traçar essa estrada E pra muitos a minha vida não vale nada Eu vou levando com a fé, pois ela é minha armadura Eu vou tentando viver nessa vida injusta No nosso funk, só braço nervoso 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 Só braço nervoso Só braço nervoso O revoltado, bolado e o ódio me cegou E eu nem quero saber se a minha hora chegou Mas hoje eu vou fazer a justiça com as próprias mãos Vingar a covardia que fizer com os irmãos Nessa vida que escolhemos não pode falhar Se fizer algo errado o bonde vai cobrar Minha mãe sempre dizia, filho sai disso aí Eu sempre respondia Foi a vida que escolhi fazer o que Se eu quis traçar essa estrada E pra muitos a minha vida não vale nada Eu vou levando com a fé, pois ela é minha armadura Eu vou tentando viver nessa vida injusta No nosso funk, só braço nervoso No nosso funk, só braço nervoso No nosso funk, só braço nervoso Só braço nervoso Só braço nervoso